Sejam bem-vindos a nossa receita mexicana de chili, galera. Eu garanto que fica um sucesso. Nós vamos começar colocando pimenta, dedo de moça e tomates em uma forma. A pimenta você pode tirar aqui o talinho a sementes para não ficar tão ardido. Agora nós vamos temperar com sal, pimenta do reino e azeite. E vamos mandar isso aqui para o forno alto, beleza? O forno pré-aquecido aí a 250 graus, que é para estralar mesmo. Agora, enquanto está assando, a gente vai colocar aqui um pimentão direto no fogo para deixar ele bem chamuscado aqui e pegar esse saborzinho aí de defumado. Enquanto esse pimentão aí está chamuscando, ou depois disso, você pode aí picar tomate sem a polpa, vamos picar cebola também. E aí vamos refogar essa cebola aqui no azeite e também vamos colocar um alho. Esse alho em passa já tem receita aqui no canal, facilita muito a tua vida. Agora vamos colocar carne moída e vamos dar mais uma temperadinha aqui com sal e pimenta do reino, galera. Vamos adicionar mostarda em pó, cuminho, páprica de sua preferência, que eu estou utilizando a defumada. Se você quiser mais picante, chili normalmente é picante, comida mexicana é picante, você pode usar picante sem problema nenhum. E agora vamos dar aquela refogada nessa carne até ela cozinhar. Agora nós vamos limpar esse pimentão que está chamuscadinho lá. Vamos tirar aqui as sementes, tirar aqui esses talinhos e vamos colocar ele junto com os nossos tomates e as pimentas que estavam lá no forno, lá do começo. Vamos colocar num pote que vamos bater num mixer, beleza? Você também pode bater no liquidificador ou no processador. Lembrando que nós temos links na descrição aí de mixer, liquidificador ou até mesmo processador. Você pode comprar aí tudo pela Amazon, loja confiável, entrega rápido e se você tiver o Amazon Prime, frete grátis pra você. Agora vamos adicionar aqui na carne os nossos tomates picados, uma colher de extrato de tomate também. E vamos colocar o feijão vermelho já cozido. Pode ser o vermelho, pode ser o rajado, mas o vermelho aqui ficou bem bonito. O feijão a gente cozinha ele, você pode deixar ele de molho lá, né? Pra poder tirar os gases dele, deixa de molhar umas 2, 3 horinhas. E aí você vai cozinhar ele por 5 a 6 minutos na pressão. Depois pegar a pressão você conta em 5 a 6 minutos e já tá bom. E aí esse feijão já tá cozido, a gente vai adicionar aqui na nossa carne já temperada. Agora a gente vai adicionar esse molho batido aqui de pimentão, pimenta e tomate. Ajusta aí o tempero se for necessário. Sal e pimenta do reino. E dá só aqui uma fervidinha, não precisa cozinhar muito porque a carne já tá cozida, o feijão já tá cozido. E pra finalizar, galera, coentro e cebolinha. Você pode usar salsinha e cebolinha, mas comida mexicana vai um coentro, fica um sabor característico. Muito bom, muito bacana. E esse chili eu garanto que vai surpreender todos os seus amigos aí na sua noite de comida mexicana. O qual já tem receita de sour cream e também de guacamole aqui no canal. É fácil, delicioso de fazer e rende muito. Faz, volta aqui nos comentários pra falar pra gente.